E hoje teremos a semifinal da nossa Copa do Brasil de pênalti. Pois é, mano, foram 32 equipes, mas só restaram 4 e vamos saber hoje quem será o campeão. E vamos conhecer aqui então o primeiro finalista dessa Copa do Brasil. Se você gostou de toda essa Copa do Brasil, já comenta aqui e tal. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam. E claro, deixa nos comentários qual o próximo campeonato que eu quero fazer. Tô pensando em fazer a Libertadores semana que vem, já que na semana que vem vai ter o sorteio de grupo da Libertadores com todas as 32 equipes. Porque aqui é assim, a gente faz uma parada bem feita. Beleza? Vamos lá então, manos. Quem começa é a equipe do Parmeiras, tá aí o Dudu. Ele encontra o Luan Poli, bela cobrança do Parmeiras. 1 a 0 para a equipe do Verdão. Vale vaga na final. O Palmeiras passou pelo Santos, né? E o Curitiba passou pelo Águia de Marabá. Uma equipe que eu jurava que talvez chegaria mais longe. Mas chegou longe, né? Querendo ou não, né? Mas é isso, mano. Tá aí o Gabriel Borrila. Lá pelota para um lado, Locoteiro para o outro. Vamos lá então, manos. Tudo igual nas cobranças iniciais. Quem vem agora é o Rony Rusko na batida. Foi buscar o goleirão. Acho que é o Luan Poli, né? Porém, né, mano? O Palmeiras tem um ótimo goleiro aí. Eu não penso nisso como o Corinthians não chegou aqui, né? Nem na batida. É, rapaz. Iquei o Everton de um jeito que só, viu? Mas vamos lá então, manos, porque aqui seguimos. Vamos lá então, manos. Quem vem na bola é o Hendrik. Ele na bola. Partiu, bateu. É gol. É gol da equipe do Palmeiras. Porém, o Everton tem que pegar o pênalti aí para... Vamos lá então, manos. Quem vem agora é o Rodrigo. Na bola. Partiu, bateu. Quase, 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 quase. Pega o goleiro do Parmeira. Parmeira. É, meus amigos, saia, coração. Rafael Veiga na bola. Correu, partiu, bateu, perdeu. Rapaz, e parece que o Parmeira vai ser eliminado para o Coritiba, hein? Porque se fazer acaba, é uma situação de veras complicada. Mas enfim, né? Vamos lá então. Andrei. Ele na bola. Partiu, bateu. Está lá. O Coritiba está na final da Copa do Brasil de pênalti, meus amigos. Vai, fala aí do coxa. Vamos lá então conhecer o adversário do Coritiba. Vamos lá então, manos. Agora conhecer o próximo finalista. Flamengo e São Paulo. São Paulo e Flamengo. Flamengo rumo ao penta da Copa do Brasil. Já o São Paulo rumo ao seu primeiro título. Será que vai vir hoje, mano? Lembrando que chegou até aqui no vídeo. Já vai deixando o seu like, é muito importante. Se inscreve no canal e bora para cima, hein? Quem começa então é a equipe do São Paulo. Está aí o Caleri. Ele contra o goleiro Santos. Caleri na bola. Partiu, bateu. Perdeu. Perde a primeira chance a equipe do São Paulo. E quem vem agora é o Flamengo, hein? É o Flamengo que é o atual campeão da Copa do Brasil. Bom, galera, já vai subindo o like de vocês. Deixe nos comentários qual o próximo campeonato vocês querem que a gente faça. Está aí o Pedro. Ele contra o Jean André. Na bola. Partiu. Bateu. Que isso, Pedro? Não, Pedroca. Não é assim. Vamos lá, manos. Tudo igual. As duas equipes perderam os primeiros penais. Vamos lá então. Está aí o Luciano. Ele contra Santos. Na batida. Rapaz, esse Santos aqui. Eu ia te falar. Se o Santos na vida real fosse igual esse aí. Está rabão demais, viu? Vai estar lá então, manos. Quem vem agora é o Gabriel que dificilmente perde pênalti. Na bola. Partiu. Bateu. É gol do Flamengo. Abre o placar para a equipe do Flamengo. O Gabrierson. Está aí o Alisson. O Santos está focado no meio do gol. Porém, saiu. E aí aquela parada, né, mano? Na dúvida, vá no meio que é certo que ela vai entrar. Arraixa Caeta. Ele contra o Jean André. Se o Flamengo fazer, o Flamengo se coloca em uma situação melhor. Mas foi buscar o goleiro do São Paulo. Brother, falta o quê? Duas cobranças para cada. Está tudo igual. Está aí o David. O Santos está satisitante no gol. Tenta enganar o... Eita! Não é que ele foi buscar, rapaz. E não é que ele foi buscar, brother. Vamos lá então, mano. O Zé Avento Ribeiro tem a chance de colocar o Flamengo ainda na frente. Ele contra o Jean André. E partiu com... Ferupé! Catuca para dentro. E a parada agora é a seguinte, hein? La situación es la siguiente. Si por un acaso, o São Paulo pierde, o Flamengo está classificado. Galopo. Ele contra o Santos. Se perder, acaba batendo. É gol! E, rapaz, quando fica nos pés do Gerson, já dá aquela desanimada. Porque o Gerson é aquela cobrança que é três dias para chegar na bola. E aí, brother? Convenhamos, né? Mas enfim, vamos lá então. Está aí o Gerson se fazer. O Flamengo está na final e vai enfrentar o Curitiba. Aí, ó. Até ele chegar nessa bola, ele já... Aí, ó. E calou minha boca. E calou minha boca. Vamos lá então. Teremos Flamengo e Curitiba na final da Copa do Brasil. Vai deixando seu like, porque agora vamos para a entrada aí, né? Porque vai ter vinheta de entrada aí, pô. Vai ter entrada aí. Olha aí, Itamaros. Para a grande final, Flamengo e Curitiba. Curitiba e Flamengo. Não me recordo da equipe do Curitiba ter Copa do Brasil. Mas, e todavia, entretanto, pode ser que consiga hoje aí, se por um acaso não tenha. Que começa então é o Flamengo. Está aí o Don Queixada. El Pedro, el nombre de la fera. Ele encontra o goleiro Luan Poli. Pedrão, na bola. Partiu, bateu, perdeu. Perde a primeira chance a equipe do Flamengo. Nossa, agora eu dei uma bugada monstra agora aqui, mano. Gabriel Borrila. Ele na bola. Partiu, bateu, saltos. Vamos lá, mano. Está tudo igual. Gabriel Barbosa. Ele na bola. Correu. Confere o pé. Catuca para dentro. É a final do Paulistão, ó. Da Copa do Brasil. Marcelino Moreno. Ele na bola. Na batida. Perde a segunda chance a equipe do Curitiba. Arrascaeta na bola. Ele contra o Luan Poli. Já tem seu canto definido. Porém, não deu para o Arrasca. Galera, se chegou até aqui, já vai deixando seu like no vídeo. Se inscreve no canal. E vamos lá, porque aqui seguimos Rodrigo Pinho. Tudo igual, meus amigos. Lembrando que vale o título da Copa do Brasil. Foram 32 equipes. Só restaram duas. Evento Ribeiro. Que cobrança. Ah, mano. Eu acho que o Flamengo... Eu acho que o Flamengo já ganhou a Copa do Brasil do Curitiba. Não ganhou? Ou eu estou ficando... Agora eu não lembro, cara. Ah, não. A gente ganhou em cima do Atlético, pô. Opa! Foi contra o Atlético, né? Que teve o gol lá do... Ai, meu Deus. Isso é o nome do cara, mano. Mas o Araújo? Agora eu não lembro de cabeça, velho. Mas está lá, então, manos. Gerson na bola. Se fazia o Flamengo é campeão na batida. Está lá! O Flamengo é campeão. Bora conferir a comemoração. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Deixa o like. Deixa o comentário qual é o próximo campeonato. Valeu. Fui! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal